Logosofia, você sabe o que é? Pois é, tem a ver com economia, tem a ver com desenvolvimento humano, tem a ver com desenvolvimento profissional, por que não? É a logosofia, o assunto do nosso economia e agora, está no ar, e eu tenho a honra de receber pela primeira vez aqui nos estúdios do canal V Brasil, a Liara Cia Moreira Salles, coordenadora do Sistema Logosófico de Belo Horizonte. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, para mim é um prazer falar de algo que tem tudo a ver com a minha vida, modificou a minha vida e faz um bem enorme para todos aqueles que têm contato com ela. Então, divulgar essa ciência é uma oportunidade que me faz muito feliz. Professora, a gente, para falar da pedagogia logosófica, o que é, para a gente explicar para o grande público que está nos acompanhando agora, do que a gente está falando? Olha, eu diria que a gente está falando de uma pedagogia muito especial, que pode ser aplicada em todos os centros educacionais, que vai aliar, que vai unir um trabalho acadêmico de excelência com uma formação de valores permanentes para a vida, de valores internos que aí os alunos, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, vão levar para a vida toda. É um trabalho que a gente realiza, o professor realiza mediante a aplicação do método logosófico, que é, então, ensinado por Gonzales Pecote, que criou a logosofia e criou a pedagogia logosófica, que coloca o educando como protagonista da sua educação. Ele é aquele ser que vai querer ser melhor e, ao mesmo tempo, se preocupar com o semelhante, com fazer o bem para o outro. Posso te dar um exemplo? Claro que queremos, agora! Porque o método logosófico é um método que propõe, ali ele tem algumas faces bem definidas. Primeiro a gente oferece uma parte teórica para o aluno, depois um campo de experimentação para ele testar aquilo que a gente apresentou, aquele conceito, e aí ele observa a si mesmo, e ele também divulga para os demais aquilo que ele aprendeu. Então a gente tem lá um projeto que está relacionado com essa parte de economia, no quinto ano, com alunos de 10, 11 anos, que é o projeto Empreendendo na Feirinha. Então eles fazem... E a gente está falando de alunos de... 10, 11 anos. Eles têm lá uma apostila, essa apostila tem todo um embasamento teórico e várias atividades dentro da matemática, desde a parte de cálculo de porcentagem, de lucro, de prejuízo, de impostos, tudo ligado a essa parte de empreendedorismo. E aí eles estudam isso e partem para a prática. São sorteadas duplas. Eles então têm um sócio. Que legal! Aí eles têm alguns parâmetros, né? Não pode também o pai investir 200 reais um, o outro 500 reais. Não. A gente tem um parâmetro, o pai faz um investimento, que aí o aluno, ele pensa, os alunos a dupla, como que vai empregar aquele dinheiro, vai transformar aquele dinheiro para receber depois mais, porque ele tem que repor o dinheiro do pai, né? E nesse processo, aí a gente tem a visita de advogado, que vai ensinar sobre tributos, porque eles pagam o tributo, né? A gente vai ter um profissional da área de marketing para ensinar o que a gente deve levar em conta. Eles fazem cartazes, fazem folhetos, distribuem pela escola. E no dia super sonhado, tem lá a feirinha. Os outros alunos também gostam muito, ficam aguardando, juntando lá um dinheirinho para poder gastar. E poder ajudar aquele empreendedor ali. Exatamente. A gente tem o movimento. E aí, continua, porque está interessante esse negócio, hein? Então, a gente está falando de criança de 11 anos entrando com um negócio numa feira, e que não é uma feira imaginária, né? Porque tem dinheiro envolvido. Tem dinheiro e, como eu falei, tem tributo, tem lucro, tem que devolver o valor lá para o investidor, né? Que são os pais. Só que nesse processo, isso não fica na parte de matemática, na parte financeira, não. Aí eles vão analisando as situações que vão acontecendo. Ter um sócio, nem sempre é fácil. Às vezes, lá o colega quer fazer uma coisa, eles querem fazer outra. Essa gestão dessa convivência é trabalhada com a pedagogia logosófica, né? A parte da honestidade, do cálculo de ter ganância ou não na elaboração dos preços, na venda, na hora que eles vão receber lá os clientes, que às vezes têm quatro anos, têm cinco anos, de ter uma... Essa parte mesmo da honestidade de estar devolvendo o troco certinho, né? Que legal, que legal. Isso tudo é trabalhado com eles, então, buscando essa conexão com o interno, né? E isso é dentro de um processo grande, porque a gente tem, dentro do programa bilíngue, desde as crianças de oito anos, eles veem a parte de educação financeira, né? Então, eles começam com os oito anos e esse projeto é a culminação lá com onze anos. Então, dentro daquilo que a gente vive na escola, a gente busca que a pedagogia logosófica que esteja dentro de todos os processos, né? Eles vão fazer uma leitura, que aquela leitura, que eles voltem para dentro deles, analisem os personagens vinculando com a própria vida, e que aí eles possam, tudo aquilo que eles vão vivendo de positivo e de negativo, seja, tenha uma conotação, né? Para essa superação, para esses valores que ele vai cultivando. Que interessante, gente. Então, a gente está falando aí de até um complemento que a gente falou no programa passado, né? A gente falou tanto de trabalhar a neurociência, de buscar, de instigar o cérebro. Ou seja, você está pegando as crianças que dizem que, inclusive, essa idade aí agora é a nova adolescência, né? Porque a criançada com onze anos já está meio que se a pré-adolescência que já está chamando, né? Nem criança. Ou seja, a turma já está com um caminho ali. É um momento... E aí eu faço uma pergunta até do que a gente destacava quando falava de neurociências, né? É nessa fase da infância que a gente tem umas definições importantes na vida. E aí, nesse processo, a criança pode chegar e falar assim, o negócio de ser comerciante, de ser empreendedor aí nesse negócio não é a minha. Ele pode se definir nessa situação. Ou seja, pode ser um start bem interessante para outros, pode ser um denominador comum, finalizador ali de uma história de outro. Com certeza, né? Na verdade, esse processo é um processo que está aí dentro da escolha da profissão, que começa com eles menores e vai até mesmo lá no ensino médio, quando a gente tem, dentro até dessa proposta do novo ensino médio, várias disciplinas específicas. O empreendedorismo, a gastronomia, a astronomia, aí tem a parte de fotografia, tem o que mais a gente tem? A gente busca todas as áreas do conhecimento, na parte médica, tem lá primeiros socorros, para ele justamente experimentar. Tem aqueles que experimentam, nossa, é isso que eu quero, e aqueles que falam assim, nossa, não quero isso nunca mais. A gente pode também dizer que a logosofia, ela tira aquele processo que muitas pessoas têm, que ainda tem, infelizmente, 17, 18 anos, eu tenho que escolher uma profissão. Aí a pessoa, parece que em 17 vai dar um start, a pessoa vai escolher uma profissão. Talvez esse processo de escolher o caminho da vida, ele pode ser antecipado ou pode ser prorrogado, dependendo da necessidade. Qual que é a avaliação da logosofia no que diz respeito a essa definição de carreira? Tão cedo? Eu acho muito cedo. É cedo demais, é cedo demais. 17 anos, a pessoa, 16, 17 anos, ela definiu o que ela vai ser, o que ela vai querer ser. Aí, às vezes, você tem aí pessoas brilhantes, que fizeram várias formações ao longo da vida, se deram bem em várias, mas não se encontraram exatamente porque definiram muito cedo. A logosofia em si, ela não trata especificamente desse ponto, né? Mas, dentro do colégio, a gente vai trabalhando essa parte da formação profissional, da escolha profissional, desde cedo. Dando essas oportunidades mesmo do aluno experimentar muitas coisas, de forma mais específica, no segundo ano do ensino médio, um ano antes aí da definição, né? A disciplina, projetos de vida, é toda voltada para esse aspecto. Mas algo que a gente sente que tem maior relevância nessa escolha da profissão, e que é o que a gente trabalha com os alunos, ligado aos conceitos logosóficos, é o conceito de vida. Então, o aluno, para ele decidir que profissão que ele quer, ele tem que ter um pouco mais de consciência, dentro da faixa etária, né? De qual conceito que ele tem de vida. Se o conceito dele de vida é diversão, então, ok. Mas ele vai ter que escolher alguma coisa nessa linha. Se ele tem como conceito de vida, aquilo da vontade de aprender, de estar sempre se aperfeiçoando, já é outra gama de profissões, né? Que ele tem, se ele quer dedicar mais para a família, ele já tem que ter outras opções, né? Então, é muito importante que a gente colabore aí com o jovem na definição, na tomada de consciência desse conceito de vida, para ele ser capaz de escolher com um pouco mais de consciência mesmo. Agora, consinto com você, que é muito cedo. Cedinho demais, né? De repente, a gente daqui a pouco vai poder fazer, como aí em algumas... Na Europa, por exemplo, que o aluno, ele sai da educação básica e ele só tem que ir para a área. Depois que ele faz uns dois anos de universidade, é que ele define mesmo a profissão. O caminho, né? Quem sabe. Aí, nesse caminho, pode ser também... Tem gente que desiste de fazer qualquer coisa, né? Porque vai vir com as chatices todas de... Porque eu acho que o cara que é da humanas, por exemplo, de exatas, ele tem uma necessidade diferente, né? Sim, mas o que acontece lá é assim. Você entra ou para humanas, ou para exatas, Ah, sim. Só que dentro, por exemplo, de exatas, você não precisa, igual a gente aqui já precisa, o jovem precisa saber se ele vai fazer ciência da computação, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia química, que ele já tem que fazer uma definição tão específica que realmente é muito mais difícil, né? Ó, gente, inclusive a Liara tem um livro, vou mostrar aqui para vocês, que estão nos acompanhando. Livro interessante, que a gente vai falar dele no segundo bloco, depois eu mostro de novo, Até a Volta, Papai e Mamãe. Eu tenho uma olhadinha aqui sobre cartas e tudo mais, que vai entender um pouquinho dessa relação da criança. E qual que é a prestação de contas que a criança dá no que diz respeito a esse aprendizado? Como é que é isso, né? Como é que o pai recebe essa história? Mas a principal pergunta que eu quero deixar para o segundo bloco é O Brasil é o país do futuro? Legião Urbana falava, né? O Brasil é o país do futuro. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho, mas eu quero só lembrar você que está aqui no canal V Brasil, que esse canal é o canal do Conexão Empresarial. Conexão Empresarial é um evento que acontece todos os meses e no meio do ano vai ter um evento em Araxá, Conexão Empresarial na linda Araxá, com a presença já confirmada do governador de Minas, Romeu Zema. A gente vai para o intervalo e volta já já. Vem, Vr. 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 Obrigado.